Você que gosta aí de Game of Thrones, até separei pra você aqui, ó. É o tio, tô ligado. Não mudou nada a caracterização, tá ligado? Os caras mantiveram aqui até a maquiagem dele, tá ligado? O lado esquerdo dele. Tá, tá, tá destruído igual do tio Benjen aí. O salão do tio Benjen. Agora, se a gente for tentar meio que especular, né, sobre o Adar, é muito legal a gente ver a forma como os orcs recebem ele. Porque ele não pode ser um mero tenente do Sauron, porque não é exatamente medo que ele transmite quando ele passa ali pelas fileiras. É quase que um nível de adoração, é quase que um nível de respeito, sabe? Ainda mais quando a gente vê esse ato de misericórdia, sabe? Como se fosse algo de pai pra filho, e ele é chamado de pai. Eu fico... A minha teoria é que talvez ele esteja ligado à origem dos orcs. Sabe? Eu acho que ele pode ser... Por isso que ele é o pai. Sabe? Eu não sei exatamente como. Mas é isso que eu penso. É isso que eu penso. Você acertou. Ele é chamado de Adar. Adar é pai. Ele foi o primeiro orc. É isso. Mas... O que acontece? Saber que ele é o primeiro orc, pra mim, não é o suficiente. Por quê? O que ele era antes de ser o primeiro orc? Entendeu? Aí, outra teoria. Eu acho que ele é um elfo traído. Sabe? Eu acho que ele foi traído por algum alto escalão élfico. E meio que desertou tudo. E encontrou lá... Foi acolhido pelo Sauron. E aí começaram a tentar, sei lá... Usar o desprezo que ele tem pelos elfos pra criar um exército. Tem um personagem assim, o Maiglin. Ali da época da queda de Gondolin. Que ele foi... Ele não foi traído, né? Ele foi o traíra, né? Ele entregou. Gondolin caiu por causa dele. Ele entregou pra Melkor, pra Morgoth. A localização de Gondolin. Que era uma cidade oculta. E aí ele morava dentro dessa cidade. Ele saiu. Entregou a localização, né? E foi aí que Melkor veio com um exército gigantesco. De serpentes, de dragões, de tudo. Destruiu o Gondolin. Só que o Maiglin, ele morre também nessa época. Então, muita gente especulou que seria Maiglin. Igual você tá falando. Tem muito a ver mesmo. Eu acho que é uma boa teoria. Outra teoria... Em termos de história, pra história... Pensando aqui também novamente. Estrutura narrativa de série. Seria mais legal se ele foi o traído. Sabe? Se ele tem motivos, entre aspas, pra se rebelar. E a origem dos orcas está ligada a alguma cagada dos próprios elfos. Em trair ele de alguma forma, sabe? Então, eu acho que... Até pra ter meio que um círculo de consequência. Sabendo só sempre o mal é porque é mal, porque é traído, porque é cuzão. Os personagens bem construídos, eles precisam navegar na zona cinzenta. Não pode ser esse maniqueísmo o tempo inteiro. Mal, bem, mal, bem. Então, se ele tivesse a camada, seria bem legal pra história. Se ele for um elfo traído. Sim. No mínimo, eu sei que ele é um lutador de MMA, pela orelha dele inchada ali. Pronto. Orelhinha de couve-flor. Eu sou faixa azul de jiu-jitsu. Sou teconeão aqui, ó. Tô velho aí. Então, você vê como é que é. A orelha dele apoiou bastante só de um lado aqui, pelo jeito. Vou a minha teoria do... Do... Do Adar aqui, ó. A gente pode ver, né? Que ele tem as vestes ainda meio de elfo, né? De que é um guerreiro. Cabelos pretos, cabelos bem escuros, assim. E aí, tem a teoria do Maglor. Quem é Maglor? Vou explicar aí pra você explicar pra galera. Até colocaram aqui que ele poderia estar no juramento de Fëanor. Maglor, ele era um dos sete filhos ali de Fëanor, que fez a Silmarils. E aí, até estão falando que ele é esse cara aqui. Deixa eu ver se consigo colocar um círculo. Que é esse cara aqui, ó. Porque a espada dele, pode ver, que é a mesma espada do pôster do Adar. Depois eu pego a espada aqui dele. E aí, eu peguei... Pegamos uma foto. Peguei até com... Mandar um abraço aí pros filhos de Gondor aí. O Claudio postou no Instagram algumas fotos, assim. E eu consegui achar a foto que ele postou, que é essa daqui, ó. Do Joseph Mowley, mais novo. Parece esse... Esse elfo aqui da direita. Da nossa direita. E o Joseph Mowley é o Adar, né? Então, não sei se pra você parece. É que tá meio... É, aí eu não consigo ver. Tá bem... Tá distante, né? Tá, tá ruim. Mas tudo isso pra quê? Maglor fez parte aqui do juramento de Fëanor. E Maglor tem uma história... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui nessa. Deixa eu tirar aqui o círculo. Ele tem uma história muito importante. Deixa eu colocar aqui, ó. Que é o seguinte. Ele e o irmão dele, Maedrus. Eles estavam atrás de uma Silmaril que estava ali nas fozes do Sirion. Que é onde morava Earendel e Elohim. Que são os pais de Elrond e Eurus. Então, o Elrond ali, o elfo, ele tem o irmão gêmeo dele, o Eurus. Que foi o primeiro rei de Númenor. E eles eram pequenos, tinham dois anos de idade, só pra você ter ideia. E o Maedrus e o Maglor, esses dois elfos aí que juraram... Tem um juramento terrível de recuperar essa Silmaril. As Silmarils, no caso, mas tinha essa uma que eles estavam indo atrás. Eles invadiram ali as fozes do Sirion. Ou boca do Sirion. Tô falando isso por quê? Porque na série, ele pergunta pro Arondir, né? O Adar. Olha, você nasceu aonde? Aí ele fala ali da boca do rio. Aí ele fala, quando eu era jovem, eu andei por essas terras ali, pelas bocas do rio. Que é as fozes do Sirion. E aí... O que acontece? Olha que louca essa história. Se for isso, vai ser genial a série ter colocado o Adar como Maglor. Por quê? O que aconteceu com ele? Ele e o irmão dele. Eles lutaram contra os próprios elfos. Foi o terceiro fratricídio que teve na Terra-média. E eles lutaram ali. No caso, foi em Beleriand. Tanto que ele fala, né? O Adar. Ah, em Beleriand e tal. E aí... O que acontece? Eles matam ali os elfos. Tem maior guerra. E sobra quem? Duas criancinhas de dois anos de idade. O Elrond e o Elros. O que eles fazem com essas crianças? Eles raptam elas. Que elas são... Os gêmeos são filhos de Arendri. E Arendri tinha partido pra Valinor. Pra pedir ajuda dos Valar. Por causa de tudo que Morgoth tava fazendo ali em Beleriand. E aí... Isso vai conectar com o diálogo do Durin com o Elrond, tá? E aí o que acontece? Essas crianças... Imagina ser raptado com dois anos de idade. Por dois caras que mataram o seu vilarejo inteiro. Né? E olha que loucura. Os raptores se tornaram os tutores desses filhos. Dessas crianças. Então o Maglor, esse elfo cabelo preto, ele criou o Elrond e o Elros. Desde os dois anos de idade. E os raptores se tornaram os tutores, né? E ali foi nas fozes do Sirion, na boca do rio ali, como eles falam na série, né? E aí beleza. E aí o Maglor é dito que ele finalmente consegue pôr a mão em uma Silmaril. E a mão dele é queimada. Ele não suporta a luz da Silmaril. E você vai ver que ele usa uma luva. Sim. E o que ele faz? Ele sai correndo com essa Silmaril, vai até o mar e joga ela no mar. Tanto que a Silmaril se perde no mar. São três. Uma vai pro mar, a outra cai dentro da terra, num buraco assim. E a terceira tá com a Earendle, que é o pai do Elrond, que tá no céu. Que é a estrela vespertina. É uma Silmaril tá no céu. Então tem uma Silmaril no céu, uma na terra e uma no mar. A do mar foi o Maglor que jogou. E ele jogou porque não suportou a queimadura da pedra, porque ele era mau. E a pedra do bem queimou a mão dele. Beleza. A partir disso, é dito, e ele era cantor, ele tá até com a harpa aí, dedilhava e tal. É dito que ele ficou vagando pela praia e nunca mais se ouviu falar nele. Não fala que ele morreu? Nada. Que faz todo sentido. Muito legal. Muito legal. O que você acha dessa teoria maluca? Adorei. Tanto pela questão de ligar com o Elrond, quanto pela mão queimada, assim, combina muito. Seria bem legal amarrar tudo isso. Nossa, adorei. Vou tentar achar o pôster dele aqui. Deixa eu ver se eu tenho. O pôster do Adar, mostrando a luva. Esse pôster é bem das antigas aqui. Deixa eu ver se tá fácil de achar aqui. Só falta mostrar ele tocar a harpa em algum episódio aí pra frente. Meu, se tiver alguma coisa de harpa... E outro detalhe, ele conversa com o Aarondir em Quenya, que é o auto-élfico. Então, já é uma língua que não é qualquer elfo que sabe, que consegue usar. Olha aí, ó. E aí, ó, você pode ver que esse é o Adar mesmo, né? E ele, com a mão dele ali, exatamente pode ser a mão que queimou. E essa espada, pode lembrar também... Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, aqui não. Cadê o juramento? Tentar achar o juramento de Fëanor. Ó, o cara que tá levantando isso, você pode ver que a espada... Tem uns designs... Os designs dessas espadas estão muito parecidos, assim. Pode ver, ó. Tá vendo? Tá, tá vendo. É porque, tipo, pra você aparece pequeno, né? Não, mas se bem que me parece que nessa imagem o cabo é maior. Cabe três mãos ali naquele cabo. Verdade. Faz sentido, faz sentido. É uma teoria, vamos ver o que que vai dar. Essa daí, realmente, eu não sei o que que é. Eu sei que o Adar, ele é o pai dos Orcs mesmo, foi o primeiro Orc e tudo mais. Mas, se ele é o Maglor ou não, é uma teoria, fica aí, ó. Essa especulação de ser o Maglor, o raptor e o criador aí do Elros e do Elrond, né? Que é bem bizarro isso, mas faz parte da história. É canon. Voltando aqui pra... Não, já quero que seja isso. Se for outra coisa, eu vou ficar decepcionado. Tem que ser isso. Já gostei dessa. Ia ser legal, né? É, já quero essa. Lembrando que isso é apenas uma teoria e que, na minha opinião, não faria sentido cronológico se Adar for Maglor e o primeiro Orc. Porque, no final da Primeira Era, Maglor ainda era um elfo e já existiam Orcs há muito tempo. A não ser que Adar seja um chefe dos Orcs que lutou na Guerra da Ira por Morgoth e foi considerado pai dos Orcs ou um Orc de Primeira Geração. Não, já quero que seja isso. Não, já quero que seja isso.